Me diz uma coisa, você é uma estudante de terapias holísticas integrativas ou já é terapeuta? Estuda, 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 mas nunca se acha pronta para começar a atender e ajudar as pessoas? Já fez vários cursos ou leu muitos livros, mas não consegue começar porque bate aquela insegurança em falhar, aquele medo de prejudicar o outro? Se você se encaixa nisso que eu acabei de falar, segue aqui nesse vídeo junto comigo. Somente quando a gente associa teoria com prática é que a gente aprende de verdade, que a gente realmente integra o conhecimento. Guarda isso que eu vou te falar, o conhecimento só é útil quando aplicado, quando ele tem um propósito na prática, senão ele vira só um amontoado de informações que não agregam em nada. E eu aprendi isso ao longo do tempo, com a minha própria experiência, porque eu sempre fui uma pessoa de muita teoria e pouca prática. Tanto na minha carreira científica, quanto na minha carreira como terapeuta. Eu queria aprender tudo, conhecer diversas técnicas, mergulhar o mais fundo possível no conhecimento teórico e nunca achava que eu estava pronta para ir para a prática. E quando eu me desafiei e resolvi começar a atender as pessoas, eu percebi o quanto isso expandiu o meu aprendizado. Claro que é fundamental a gente ter uma boa base teórica para começar longe de mim e falar o contrário. Mas é quando a gente une a teoria com a prática que a gente aprende de verdade. E um recurso maravilhoso para a gente começar nas terapias é a terapia floral. Porque os florais, eles são simples, eles não têm contraindicações ou risco de prejudicar as pessoas. Eles são muito efetivos e todo mundo pode utilizar. E conforme você vai aprendendo sobre os florais, você já pode começar a usar eles, a se beneficiar com seus efeitos e ajudar as pessoas. O propósito é manter-se estudando em constante evolução, mas já aplicando na prática os conhecimentos e colhendo os frutos disso.